Olá malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, hoje recebi um pacote da Shein, um pacote, um saco da Shein, mandei vir coisas diferentes do outro vídeo, e é isso, antes de irmos para o vídeo, subscrevam no canal, ativem o sininho, sigam-me nas redes sociais que vou deixar aqui em baixo, e é isso. Bom gente, a primeira coisa que eu mandei, a primeira coisa não foi né, uma das coisas que eu mandei vira, eu comprei um gorro, um gorro branco, gente imagina só, que eu imaginei, eu de cabelo preto né, cabelo esticadinho, e um gorrozinho, tão vendo? Ficou um bocado esquisito gente, eu sei, mas é porque eu estou de cabelo pequeno, ai aparece uma mão boquinha, ai que bosta gente, é muito quente, muito quente, mas eu mando a vir um gorro, porquê não me perguntem porquê, mas eu mando a vir um gorro, não é muito bem aquilo que eu esperava, mas pronto né, pode ser que sirvas aqui para frente. Gente, mandei a vir uma camisola, muito bonita, muito bonita. Primeiramente, o tecido é ótimo, é grosso, eu sei que não parece muito grosso, ok, não é transparente, eu vou vestir para vocês verem. Ai, eu vou tentar mostrar, tipo, alguns, eu vou mostrar aqui, ui, gente, fica grandinho né, estou vendo, e assim ó, manga grande. Gostaram? Eu gostei. Gente, eu vou ficar com ela, que é para vos mostrar depois a outra coisa. Próxima encomenda que manda a vir, manda a vir uma coisa diferente, eu comprei uma tatuagem, gente. Gente, eu comprei porque, tipo, fiquei apaixonada simplesmente pela cobra, e por, onde é que está? E por essa borboleta, essa, e isso aqui. Gente, é muito lindo. Eu vou, tipo, experimentar, meter, eu não sei onde é que vou pôr a cobra, não sei se vou meter aqui de lado, não sei se vou meter aqui. E aí, aqui, 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 aqui embaixo, e eu depois vou fazer um vídeo com a tatuagem. Próximo, ha, comprei essas pestanas, eu fiz assim, ah, comprei pestanas, são mesmo grandes, ai, vou ficar, meu, vou imaginar só, o tamanho dessas pestanas, ai, meu Deus, vou perceber que tenho uma aranha. Se ficar muito grande, eu acho que consigo cortar, é muito grande, ai, meu Deus do céu, vem para o tamanho disso, olhem, o tamanho, muito grande, eu vou testar depois, agora não, mas noutro vídeo também, não sei, pode ser no vídeo também de tatuagem, vamos ver. Próximo, eu comprei uma calça, ai, eu não sei porque é que eu falo assim, mas não lêem, ok? Comprei umas calças, e essas calças são diferentes, ahm, elas chamaram-me bastante a atenção, porque são diferentes, então eu, eu estou numa vibe de experimentar coisas diferentes, então, nem, não podia faltar umas calças assim. Gente, eu vou-vos mostrar, eu não sei se vocês gostam, mas quem tem que gostar sou eu. Gente, as calças são assim, e aí atrás são pretas, e são calças largas, hein? Eu vou experimentar, e já volto. Ha! Ah, gente, vocês conseguem ver? Vocês gostaram? Porque eu gostei! Gente, eu gostei das calças, elas têm uns bolsinhos atrás, e depois têm aqui esta, esta cena aqui, diferentes. Ah, gente, e para combinar com o look, é maravilhoso, eu estou aqui sem calças, estou aqui só de camisão, mas é porque está muito calor, está a 30 graus. Gente, trouxe dois, trouxe este mais pequenino, e trouxe este aqui. Mas é para usar em conjunto, não é? Lógico. Imagina, é só. Ok, peraí. Ai, gente, só imagina, tá bom? Só imagina. Para falar assim. Imaginem, ok? Ok? Imaginaram? Espero bem que sim. Não tem mais nada. Bom, gente, e acabou por aqui o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Irei fazer mais comprinhas, né? Porque eu nunca vou parar. Eu vou fazer mais. Essas foram as comprinhas que eu fiz. Foram mais simples. Ai. Foram mais simples. Também porque eu queria comprar coisas diferentes, não andava a ser para comprar roupas. Depois eu vou fazer um vídeo com as tatuagens, com as minhas pistanas gigantes que eu comprei. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever, deixar o vosso like. E é isso. Até ao próximo vídeo.